E aí, você já notou que os pelos do seu cãozinho estão caindo agora? Será que tem alguma coisa a ver com a época do ano, com o inverno? Quem está conosco aqui vai explicar tudinho, é o veterinário João Neves. Seja bem-vindo, João, mais uma vez. E aí, me explica, temos agora mais incidência de queda de pelos nos cãezinhos? Sim, sim. A gente está numa época do ano que começa a esfriar. Então é esperado realmente uma perda de pelo nesse período. Uma perda de pelo que é considerada normal. Assim como a gente, os seres humanos trocam pela... A gente perde pelo, perde cabelo diariamente, os cães também perdem. Não obrigatoriamente isso é uma doença. Ele está perdendo natural e existe agora a fase do período, da estação realmente, que eles trocam de pelo para receber o frio. Interessante você falar isso, porque eu noto no meu cabelo uma intensidade maior de queda nessa fase de outono e inverno. Então, com os cãezinhos é a mesma coisa. Causas naturais, o que a gente pode considerar? De causas naturais. A estação do ano, isso é esperado realmente. Do inverno para começar a primavera, verão, eles vão trocar. E quando vai começar o inverno, eles também fazem essa troca. Existe a questão da perda de pelo natural diariamente. Então, não é porque ele está perdendo alguns pelos ali que ele está com falta de nutrientes, alguma coisa assim. Seriam as causas mais comuns, que seriam as naturais mesmo. O cio é uma causa natural? É, pode-se dizer que o cio é natural, porque é um processo fisiológico ali, né? Então, fêmeas no cio, elas tendem a perder o pelo com uma frequência maior e em grande quantidade, porque o organismo, o objetivo dele é a reprodução. Então, ela vai jogar todos os nutrientes para órgãos realmente necessários e a pele e pelo fica para segundo plano. Tá, vamos partir para a nossa segunda perguntinha aqui. A raça influencia? Influencia e influencia bastante. Às vezes, a gente, por exemplo, eu tenho uma xau-xau. É todos os dias, é catando muito pelo. Então, é uma raça que perde muito pelo. Mas se você compara com o shih tzu, por exemplo... Eu tenho a shih tzu. Apesar dela ter muito pelo, ela perde ainda menos quando comparada a outras raças. Essas raças de pelo curto, por exemplo, o pug, dálmata, costumam perder muito. E não é que é uma doença nesse sentido. É realmente eles perdem muito pelo. Então, a gente vai ter o pastor alemão, o golden, labrador. São raças que costumam perder bastante pelo, naturalmente. Qual raça perde menos pelo? Eu diria que, por exemplo, o yorki, o liasa, o shih tzu, eles são raças que, apesar do pelo longo, perdem pouco. Nossa, menino. A minha shih tzu, que é branca e preta, a gente é visível, assim, no tapete, nas almofadas. É porque fica destacado por causa da cor também da pelagem. Exato. Tem isso também, se favorece. Ai, ai. Quando a queda de pelo se torna um problema? A queda de pelo vai se tornar um problema, que realmente precisa de uma atenção um pouco maior, quando a gente tiver, por exemplo, lesões nessa pele, regiões avermelhadas, regiões circulares com crostas, secreções purulentas, secreções de diferentes colorações. Isso se torna um problema. Porque a gente pode ter uma infecção fúngica associada, dentre elas a gente tem a dermatofitose, por exemplo, que às vezes pode passar para seres humanos, a gente vai ter infecções bacterianas que precisam de uma atenção um pouquinho maior, parasitárias, sarna, por exemplo, tudo isso contribui. Mas quando está trocando de pelo, o cãozinho sente alguma coceira? Às vezes pode sentir uma coceirinha se a pele estiver mais ressecada, né? Quando ele tiver um aprurido muito intensa, muita coceira, aí realmente também demanda uma atenção, porque não é só uma queda de pelo natural. Porque daí a coceira pode causar alguma lesãozinha, como você falou, né? Por exemplo, um chito, um lhasa, que geralmente tem um rostinho mais curto, começa a coçar demais, vai lesionar a globo ocular e a gente vai ter outras alterações. Ai, gente, não tem como evitar. Bom, não sei se tem essa pergunta, mas como diminuir a queda de pelo? Não sei se dá para evitar, mas será que dá para diminuir? A gente consegue reduzir, né? Às vezes, por exemplo, se a gente identifica que a causa dessa perda de pelo é só a troca de estação, o que a gente pode fazer é a suplementação na alimentação. Então, existem cápsulas, medicações, realmente, multivitamínicos que ajudam a reduzir. A escovação também reduz um pouquinho a queda, né? Você vai tirar com a escovação, você vai começar a tirar esse pelo, então não vai ficar caindo, naturalmente. Banhos regulares, hidratação dessa pele, tudo isso contribui. Em caso de fêmeas, por exemplo, não castradas, indica-se a castração, porque a desregulação hormonal durante o cio faz com que caia mais pelo ainda. No caso do primeiro ponto que você falou, da suplementação, daí tem que consultar o veterinário, né? Isso, aí é importante passar para a gente identificar se é só realmente uma queda sazonal por conta da estação, se é por conta do cio, por exemplo, ou se a gente tem outras causas como base. E no caso da escovação é todo dia? É, recomenda-se diário, né? Pelo menos aí umas duas, três vezes na semana já seria suficiente, já ajuda. Diário ficaria melhor, porque até o pet gosta bastante desse contato com o tutor. Ai, ai. Como tratar a queda de pelo? Você falou do banho, tem que aumentar a quantidade de banho por conta disso? Assim, na verdade vai variar de acordo com o animal. Tem alguns animais, por exemplo, que o banho uma vez no mês é mais do que suficiente. Existem animais que estão em tratamento para problemas de pele, que daí realmente recomenda-se um banho com uma frequência muito maior. Às vezes diário, a cada três dias, mas isso de acordo com a alteração dermatológica que ele tem. Se for só um banho de estética, por exemplo, a cada 15 dias, 30 dias, na maioria dos animais é mais do que suficiente. E no caso de tratamento é só se for algo patológico mesmo. Exato. Se a gente tiver, por exemplo, influência de algum parasita, sarna, geralmente a gente costuma acompanhar, carrapato, muitas vezes causa lesões ali que acabam perdendo pelo, tanto bactérias, né, fungos ali na pele, tudo isso precisaria de um tratamento específico a partir da identificação do patógeno. Se não, é só esperar passar essa fase da estação mesmo? Exato. Ajudaria só a esperar a troca, né, de estação e depois vida normal. Vale dar banho em casa? Vale dar banho em casa, porém com algumas, com cautela, né? Não pode, por exemplo, deixar resquício do shampoo no animal, não pode deixar muito úmido, tem que fazer secar direitinho. Secador? Pode usar o secador numa temperatura ok e distante do animal, né, pelo menos uns 30 centímetros já ajuda, não pode ser muito quente e qualquer resquício de shampoo, de água que fica na pele, vai irritando e vai para eles porem infecções nesse caso. João Neves, esse papo me deu até coceira no nariz, menino, eu não sou alérgica, mas olha, o que eu já comi de pelo esses dias da cacau, né? Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Obrigada mais uma vez.